A mudança nas regras de licitação para os serviços de comunicação digital, de assessoria de imprensa e de relações públicas foi aprovada nesta quarta-feira. A proposta, que segue para o Senado, permite que empresas sejam selecionadas pela capacidade técnica e que os serviços sejam contratados de acordo com a demanda da administração pública, como acontece na publicidade. Alterações incluídas no texto em relação aos valores gastos em ano eleitoral foram criticadas por vários partidos. Hoje, a legislação prevê que é proibido, em ano eleitoral, realizar as despesas de publicidade de órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, num valor que exceda a média dos gastos do primeiro semestre e dos últimos três anos que antecederam o pleito. Justamente para que os gastos institucionais necessários se mantenham num patamar razoável. E estão querendo colocar um texto que permite o empenho de até seis vezes a média mensal dos últimos três anos. A relatora negou que haverá aumento nas despesas em ano eleitoral. Há um equívoco na leitura sobre o aumento da média de seis vezes. É o cálculo da média. O cálculo da média era se feito nos primeiros três semestres. Hoje, o que prejudica é que todos os estados saem concentrando esses recursos nos primeiros seis meses e ficam realmente sem recursos para fazer suas campanhas institucionais durante todo o ano. Isso aconteceu nesse plenário dessa casa nas eleições municipais. Nós aprovamos esse mesmo texto para as eleições municipais, para a gente não ter essa média também mal calculada.